Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt Definitivamente isto não é a minha praia. Eu vim falar de um território, um legado, um projeto. Não sei se alguma daquelas imagens vos é familiar, se não é, ela vai ser apresentada. Um território, estamos a falar do Conselho de Proença Nova. O Conselho de Proença Nova é um concelho aqui do Distrito de Castelo Branco. É um concelho que está, é ultraperiférico na periferia desta grande Europa. É um concelho muito pequeno, que está ali encaixado entre serras, entre a charneca e a montanha. É um concelho, depois já vai à frente, passo no legado. O legado, este é o grande legado do qual eu tenho muita honra em pertencer e prevalecer, que são as bibliotecas internantes da Fundação Carlos Kolbenkian. Nos 50 anos que duraram, em 2002 foram extintas, mas nos 50 anos que andaram por essas terras, elas foram realmente faróis, foram faróis culturais num tempo de obscurantismo. Eles promoveram o livro, a leitura, mas sempre, sempre muito mais do que isso. Foram esses tais faróis no meio da escuridão. O projeto que eu conduzo, literalmente, é esta carrinha, que é a bibliomóvel de Proença Nova. É um equipamento municipal, pertence ao município de Proença Nova. E, essencialmente, tal e qual como o próprio nome indica, é isso. É uma biblioteca que tem rodas e prestam exatamente os mesmos serviços que uma biblioteca presta. Pronto, temos a dimensão bibliotecária da coisa, que é a aproximação da promoção do livro de leitura. Peço desculpa, mas isto está um bocado difícil. O livro acessa à informação e ao conhecimento. O aprender a aprender. Este senhor, depois eu vou-vos contar uma história engraçada acerca dele lá mais à frente. E, pronto, essencialmente, vocês é pensar numa biblioteca, enfiá-la num veículo, quarto de rodas, entrar aí pelas terras, e é isso que nós fazemos. Serviços úteis à comunidade. Este é o último serviço que nós prestamos, que é um posto móvel do município, ou seja, as pessoas das aldeias podem deslocar-se lá, e algum tipo de serviço, através da internet, podem ser feitos, se deslocar à sede do Conselho. Mas a dimensão mais importante deste projeto é esta. É a dimensão social. Esta questão da proximidade, o estar ali, a da periodicidade de ouvir, a da cumplicidade de escutar, a intimidade de falar e a amizade de contar e ler, é realmente essa a base de tudo deste projeto. Este projeto tem um blog na internet, é um blog essencialmente fotográfico, se depois quiserem ficar com o endereço e visitar algum dia. O blog essencialmente são fotos. Eu não sou fotógrafo, nem sou jornalista, nem nada, mas gosto de fotografia, tiro fotografia, escrevo, de vez em quando aquilo que me vai acontecendo no meu dia-a-dia, e como podem crer, realmente acontece sempre muita coisa no meu dia-a-dia. Muitas coisas boas, algumas coisas ruins, algumas coisas más, algumas coisas trágicas, mas, pronto, é esse o meu dia-a-dia e é isso com que eu tenho que conviver. O projeto em si já dura há cerca de seis anos, ou seja, há cerca de seis anos que ele rola pelas terras e gentes de Proença Nova. E há sempre casos, histórias de vida, que importa eu contar. A história daquele senhor, eu gosto sempre de a contar com muita emoção, porque era um senhor que vivia naquela aldeia, mas com um macete de conhecimento que era ímpar. E ele um dia chegou-se ao pé de mim, olha, o Nuno, eu comprei aqui um computador portátil, o que é que eu faço com isto? O Sr. Francisco, você venha ter comigo, eu vou às aldeias de 15 em 15 dias, você chega-se lá ao pé de mim, a gente te ensina a trabalhar com isso. Está bem. As coisas foram andando, foram andando, o senhor acabou, tirou o nono ano, só tinha a quarta classe, tirou o nono ano, e um dia eu chegou-se a pedir, oh Nuno, eu quero ter uma conta de e-mail, como é que eu faço? Sr. Francisco, esteja à vontade, a gente fazemos já aqui. No dia a seguir, eu vou abrir a minha caixa de e-mail, tinha lá dois mails do Sr. Francisco Sebastião, e só dizia simplesmente, bem-ha, Nuno, e bom fim de semana, em Capes Logo. Epá, aquilo para mim foi assim um, um nó aqui na garganta, que, epá, sim, realmente, isto fez a diferença, e faz a diferença, e eu quero acreditar que faz a diferença. E a essência deste projeto, e continuo a dizer, é realmente servir as pessoas, e servir aqueles que estão numa zona, e que não desistem de morar nessa zona. Há um lema que se meio a sério me a brincar, que é resistir, insistir, e nunca desistir de existir. E acho que isso se aplica perfeitamente a este projeto. Eu só para terminar, acho que ainda vou ter tempo, vou só aqui ler-vos aqui uma pequena quadra, isto, eu também, dentro destas minhas voltas, eu também costumo ir aos centros de dia, aos lares da terceira idade, e há uma senhora que não sabe ler nem escrever, mas que faz quadros assim. Ao senhor das terças-feiras da carrinha em movimento, só lhe pedimos que passe com os velhinhos mais tempo, que leia muitas histórias, histórias de encantar, só não os ponha a dormir quando a história acabar. Quando a história acabar, isto é com muito jeitinho, pois eles nunca se cansam de ouvir mais um bocadinho, de ouvir as suas histórias, de ouvir mais um bocadinho, para poder recordar os seus tempos de menino. Dona Rosa, 84 anos, não sabe ler nem escrever. Aplausos